Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Pra matar a saudade da felicidade Um instante que juntos passamos e promessas juramos É viver os momentos de sonho e paixão Das palavras loucas, vindas do coração Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Pra matar a saudade da felicidade Seja onde for, pra falar de amor Meu amor Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora Meu amor, meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, meu amor Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora Ai se eu pudesse te abraçar agora Pode parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Pra nunca mais eu ver você partir